Paulo, boa noite. O Everton Ribeiro jogou em uma nova função e surpreendeu muita gente demonstrando uma evolução pela ala esquerda. Como você avalia a partida feita pelo jogador atuando nesse lado do campo? Bom, o Everton é um jogador super inteligente, que conhece bem os espaços, tecnicamente muito evoluído. E é um jogador que te dá ritmo, que tem capacidade um para um, tem um bom controle do espaço com e sem bola. E naquele momento, deste mesmo jogo, e aquilo que eu penso também no futuro, é poder utilizá-lo em várias posições, e essa é uma das posições que o vamos utilizar. Não treinou, esteve na seleção, tudo aquilo que nós fomos fazendo nestas últimas semanas fez com que a minha decisão fosse mais uma decisão mais linear, uma parte inicial, num corredor, num corredor esquerdo, e depois na parte final, já mais no corredor interior, onde ele conhece como ninguém esse mesmo espaço. Segunda pergunta, Isabelle Costa, S1 Live. Boa noite, Paulo. Em 2019, o Flamengo jogava, na maioria das vezes, sem muitas variações entre os 11 jogadores. Eram praticamente os mesmos em todos os jogos. Naquele momento, deu muito certo. Pela sua coletiva de apresentação, a interpretação que ficou foi que você não pretende seguir a mesma linha, mas sim variar. Queria que você pudesse explicar o que pensa sobre se realmente pretende não ter os mesmos 11 jogadores escalados durante todo o campeonato, ou se prefere variar. Vai haver um momento, em breve, que vamos ter muito mais equilíbrio nos próprios 11. Neste momento, ainda estamos numa pré-época, precisamos de encontrar agora ritmo competitivo, e todo o volume de trabalho que foi feito, temos que ter algum cuidado para poder dar consistência e continuidade desse mesmo ritmo competitivo. Por isso, vamos, neste momento, ajustando minutos competitivos, de forma que quase todos possam chegar a um bom volume e depois, a partir de começar a tomar as decisões mais aproximativas daquilo que pode ser um 11 base. Ao mesmo tempo, a importância de todos conhecerem os seus posicionamentos, as suas distâncias, a sua responsabilidade dentro do campo, com e sem bola, de forma que quando forem chamados, numa época assim tão grande, super competitiva, no mínimo, sempre dois jogos por semana, vai haver momentos em que todos vão ser chamados e eles têm que estar prontos para isso. E nada melhor do que poder-lhe dar, neste preciso momento, oportunidades para poderem mostrar, para poderem jogar e ganhar esse mesmo ritmo competitivo. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória. Vitinho, Mateuzinho e Marinho tiveram grandes atuações. O atacante teve poucos dias de treino e já arrebentou. A maioria dos jogadores, já muito disciplinados, taticamente. Satisfeito com o que viu e esperava tudo que funcionasse tão bem na estreia? Pode contar para a gente como foi a decisão de dar a abraçadeira de capitão para o Vitinho? O Vitinho, nós temos que pensar que o Vitinho é um dos melhores jogadores de assistências. Penso que, se não estou enganado, acho que é mesmo o melhor jogador que nós temos no nosso elenco com assistências. Já está em bastantes jogos, penso próximo ou para cima de 200 jogos. É um jogador que tem muita qualidade e é um jogador que tem que também ter a responsabilidade de, nos momentos com ou sem brançadeira, ser um elemento ainda mais determinante do que aquilo que ele foi hoje. É um jogador que vem de uma recuperação de uma lesão, nas férias. Integrou-se bastante bem. Temos vindo a trabalhar bastante com ele e com todos, mas sobretudo com ele, dentro da pergunta. É um jogador que nos tem dado boas indicações, de muita vontade, muita responsabilidade. Nada melhor que iniciar o processo competitivo com a abraçadeira. Pergunta da Raíssa Simplício, do Gol. Paulo, parabéns pela estreia. Queria que você fizesse uma avaliação sobre essas primeiras semanas de trabalho. Que tipo de grupo você encontrou? Bom, como grupos, excelente. Um grupo muito disponível para o trabalho. Muito divertido, muito conectado, muito empático entre eles, entre nós, entre todo o staff. Uma equipa que tem muita vontade de aprender e de procurar ter esse processo aquisitivo transferido para o jogo. Daí muito satisfeito com aquilo que foi o dia-a-dia do treino e agora este transfer para este jogo. Penso que poderíamos, e respondendo a uma última parte da pergunta anterior, na última parte do jogo podemos controlar melhor o jogo. Temos jogadores para o poder fazer. Quisemos acelerar demasiado o jogo, muitas das vezes, dando oportunidade de alguma precipitação, oportunidade ao nosso adversário de fazer transições. Não tínhamos necessidade, poderíamos ter maior controle. Mesmo assim, tivemos inúmeras oportunidades, mesmo nessas mudanças de velocidade do nosso jogo. Pergunta da Tatiana Tavares, da Band. Paulo, boa noite. Gostaria de saber se com os testes que fez hoje, já tem em mente um time ideal para o clássico contra o Fluminense no domingo. A sua ideia é manter os três zagueiros? E aproveito para perguntar sobre a sua escolha em deixar o Bruno Henrique no banco. O Bruno tem vindo a ter um pequeno, uma pequena dorzinha num tendão rotuliano, que temos vindo a, pouco a pouco, tem vindo a treinar, com algumas, ou seja, controlando as cargas e os volumes. E nós, o que é que nós procurámos fazer, sobretudo nestes primeiros jogos, é poder controlar a carga competitiva, também. Sabemos que, neste preciso momento, é muito complexo, é muito, tem muito risco haver jogadores que possam jogar dois jogos seguidos. Para já não conseguem manter intensidades altas, para o poderem fazer bem. E então optámos por um jogador como o Bruno, importante como ele é, de poder estar fresco para o jogo de domingo contra o Fluminense. Pergunta da Júlia Malac, do Diário do Fla. A tendência é ajudar-los a crescerem, a desenvolverem, a entenderem conceitos e estarem sempre mais preparados para poderem jogar ao mais alto nível, que são as exigências todos os dias do Flamengo. Por isso, há um número de jogadores que estão numa zona de transição, onde nós procuramos ajudá-los, consoante as oportunidades que houver durante o campeonato, e o espaço que assim aparecer, porque o espaço não é só competitivo, o espaço também é no treino. Penso que três fatores são determinantes para o desenvolvimento e crescimento de qualquer jogador. Qualidade no treino, a competitividade entre eles no treino e a competitividade com os adversários. Sempre que pudermos ter a oportunidade, vamos querer ajudar-lhes a crescer também competindo, ao seu mais alto nível. No entanto, eles próprios também têm que nos ir mostrando durante o treino, esse processo aquisitivo, essa clareza nas coisas que vão fazendo, para poderem jogar, porque não é só por serem jovens e com potencial que jogam. Também o tenho que demonstrar, e nós pretendemos criar também sangue fresco, novo, de forma a poder ajudar-nos no presente e no futuro próximo, o Flamengo a podermos ganhar títulos.